Conta, reconta, desmonta e monta Um conto sem mais um ponto É um conto que eu não conto Mais uma semana, mesmo em dia feriado Recebemos a escritora Margarida Fonseca Santos Olá Margarida, cá estamos Em pleno advento, a Margarida felicíssima Porque vamos ter segunda edição do 010 Exatamente, que é extraordinário É muito bom, muito bom Quero dizer que o livro está a circular e sobretudo Que está a chegar às pessoas que precisam Que são as pessoas que lidam com ou com a dor Ou com alguém com dor Tem recebido muito feedback, não só dos profissionais Mas também das pessoas que Ou que têm a dor crónica Ou que lidam com pessoas com dor crónica Exato, não, essa parte tem sido a mais importante Eu acho, deste romance Que é a quantidade de pessoas com quem eu tenho estado Em contacto, por mail ou no Facebook Por causa do livro Aliás, tivemos em Eu acho que já aqui contei Quando estive em Leiria em novembro Aconteceu vir uma pessoa Que precisou de ajuda para vir Mas que queria vir à conversa que fizemos Sobre o romance E eu vi, no fundo, tudo aquilo que foi preciso Arranjar para ela poder vir Com amigos, com a mãe Foi assim uma coisa muito E eu disse-lhe logo no Facebook Eu acho que assim que a vir Que a vou abraçar Porque me apercebi da dificuldade, de facto Para estar presente E foi isso Caímos no braço uma da outra E eu acho que são estas No fundo, são estas pequenas Não são pequenas, são muito grandes Trocas de emoções Que vão deixando as pessoas Mais ligadas aos livros Mais ligadas a si mesmas, às vezes E tem sido tão gratificante Muito obrigada, Margarida Por colocar no mercado Esse livro que eu tive a oportunidade De ler nas minhas férias E que história é que temos hoje? Então hoje temos uma história Enfim, foi de uma pessoa que esteve comigo Numa formação em Leiria Mas ele é de Coimbra Chama-se Constantino Mendes Alves Tem 56 anos E tem sido incansável Porque eu acho que ele já está perto de Não sei, já deve ter feito Bem, mais de metade dos desafios É impressionante E está divertido, está feliz E é escrever textos muito engraçados E então, um dos barbicachos mais horrorosos que eu fiz Aliás, o que acabou por se virar contra mim A Helena deve ter ficado super contente com isso Que era aquele de não escrevermos com quatro Que era com o C, o P, o S e o T Que eram proibidos Então, bem, eu tenho tido tanto trabalho com isto E é mais engraçado que as pessoas acham graça E depois escapa uma ou outra letra proibida E é uma trabalheira para pôr o texto depois de... Enfim, certo Mas o Constantino acertou à primeira E escreveu assim Portanto, não tem C Nem P de pão, nem S de sapato Nem T de terrível A flor abriu Amélia, alegre, via o dia Deambulando na rua, ganhava em alegria A velha má memória afinava Uma nuvem não faz o inverno Quem melhor do que eu faz mudar a minha dor Manejava de novo a vida Agora ela envergava o vigor e a firmeza de uma árvore A leveza da bela lua brilhava na negrura do dia Do que foi dor, agora nada havia Não há final de mim Há um enorme amanhã E porque temos muitas histórias para partilhar amanhã Temos um outro amanhã Exatamente, um outro amanhã Para as 77 pagavas, não é Margarida? Exatamente Para que vamos encontrar amanhã Até amanhã Até amanhã